Na aula de hoje, finalmente vamos iniciar o processo de formatação do nosso computador. Lembrando que já estamos na aula de número 5. Se você é novo por aqui, recomendo que assista aos vídeos anteriores para não ficar perdido. Lembrando que temos um grupo no Telegram dedicado a compartilhar conhecimento, ajudar, tirar dúvidas e etc. Pelo grupo fica muito mais fácil ajudar vocês. Caso você queira participar do grupo, baixar ou acessar o link que está na descrição do vídeo. Vamos lá, agora que temos o nosso pendrive pronto e o backup já feito, conecte o pendrive ao computador. Em seguida reinicie seu computador. Fique pressionando a tecla F11 do seu teclado várias vezes rapidamente. Se você conseguiu acessar esta tela, selecione o seu pendrive usando o mouse ou as setas do teclado. Caso você não consiga acessar esta tela, reinicie o PC e fique pressionando as teclas DEL, F2 ou ESC, que são as mais usadas. Lembrando que isso pode mudar de computador para computador. Usando a tecla F11 é bem mais fácil, pois você já vai direto para a tela de formatação. De qualquer forma, se você não conseguiu usar a tecla F11, você vai se deparar com uma tela deste tipo, que se chama BIOS. Aqui vamos procurar pela opção BOOT. Use o mouse ou as setas do teclado para navegar. Aqui vamos clicar na opção de BOOT primário. Escolha o nosso pendrive. Observe que ele ficou com o primeiro. Caso você não consiga usar o mouse, tente as teclas SHIFT, mais ou SHIFT, menos para mover alguma opção. Em seguida clique em salvar e sair. Escolha a opção salvar todas as configurações e reiniciar. Não precisa apertar nenhuma tecla. Espere carregar. Se você chegou nesta tela, parabéns, está indo bem. Escolha o idioma. A BNT é para os teclados que não usam a tecla C Cedilha. A BNT2 é para os teclados que usam a tecla Cedilha. Clique em avançar. Instalar agora. Escolha a opção não tenha uma chave do produto. Recomendo que usem a versão Windows 10 Pro. Ela possui mais recursos. Se o seu computador for muito antigo, use a versão Windows 10 Home. Ela é mais leve. Lembrando que a versão Home tem algumas limitações. Clique em cima da versão e em seguida avançar. Marque a caixa Aceita os termos de licença e em seguida avançar. Escolha a opção Personalizada. Se você assistiu aos vídeos anteriores, vai entender esta tela. Caso contrário, você vai ficar totalmente perdido. Bom, aqui foi o que expliquei no outro vídeo de backup, onde a unidade 0 se refere a um SSD ou HD. Se o seu aparecer unidade 0 e unidade 1, é sinal que você tem mais de um HD ou SSD em sua máquina. Se você tem mais de uma unidade ou possui algumas coisas para salvar, assista este vídeo primeiro. Pois isso vai apagar todos os seus dados. Bom pessoal, se você colocou um nome na unidade, ela vai aparecer aqui. Sendo assim, não mexa nela. Vamos apagar a unidade 0, onde o sistema fica instalado. Para isso, clique em cima e em seguida clique em Excluir. Ok. Faça isso com todas as unidades 0, onde não tenha o nome que você colocou. Observe que agora temos os 120GB do meu SSD e ficou como não alocado. Clique em cima e em seguida em Novo, Aplicar, Ok. Por padrão, o computador cria partições para garantir que o sistema funcione corretamente. Observe que está selecionada a unidade 0, partição 4. É nela que o sistema vai ser instalado. Sendo assim, clique em Avançar. Aguarde o processo terminar. Isso pode demorar um pouco. Se tudo ocorreu corretamente, esta tela será exibida, indicando que o computador vai ser reiniciado. Se você usou a opção F11 lá no início, pode deixar o pendrive conectado. Caso contrário, vai entrar de novo na tela de formatação. Caso entre, aperte no X para cancelar. Aguarde, isso pode demorar um pouco. Se estiver correto, clique em Sim. A BNT para teclados que não possuem cedilha. A BNT 2 para teclados que possuem cedilha. Escolha pular. Aguarde. Usei a opção Configurar para o uso pessoal. Acredito que a maioria vai usar para este intuito. Clique em Próximo. Aqui temos a opção de usar uma conta da Microsoft. Caso você tenha e queira adicionar, basta seguir o passo a passo. Também é possível adicionar depois. Sendo assim, não vou adicionar uma conta da Microsoft. Para isso, basta clicar em Conta Offline. Escolha a opção Experiência Limitada. Vamos adicionar o nosso nome. Clique em Avançar. Se você achar necessário colocar uma senha, fique à vontade. Caso contrário, deixe em branco e clique em Avançar. Escolha Não. Não recomendo que usem a Cortana. Sendo assim, clique em Recusar. Desmarque tudo. É para o seu bem. Acredite. Aceitar. Aguarde o processo terminar. Isso pode demorar um pouco. Computador formatado. Computador formatado. Nas próximas aulas, vamos instalar os Drives, programas e configurar o Windows 10. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que posto aqui no canal para receber as novidades que post